Entro bem parecida, né? Com uma das fases aí Que o Senhor Incrível chega gordão naquela roupa velha Finalmente a gente tá com a roupa nova, mano Bora continuar Tô até perdendo a conta aqui Eu tô gravando um monte de vídeos seguidos dessa série Tô curtindo bastante jogar Tô com realmente vontade de zerar o game O mais rápido possível E finalmente temos esses inimigos aí, cara Os capangas do Síndrome As caninhas que são todas iguais Cara, mas será que tem esquema pra eles pararem de aparecer? Caramba, tem um local aqui Ih, dá pra quebrar tudo Quebrar tudo, mano Será que tem que quebrar tudo pra abrir aqui? Também pode ser uma parada nada a ver, né? Ó, não abriu até agora Mas do outro lado tem outra coisa Ou de repente é até isso aqui, né? De repente se quebrar aqui, quebrar lá dentro também Aproveitar, vamos pra esse lado aqui que eu não fui Mas tipo, eu tô muito animado pra zerar esse game aqui de novo Eu tô gravando uma pancada de vídeos seguidos É bom que vai ter vídeo direto, né? No canal desse jogo aqui Vocês tão curtindo Aí melhor ainda É aqui, realmente não abriu Não faço ideia o que tem que fazer Ah, isso tá ficando ridículo Cara, e aí, velho? Só se tem alguma coisa aqui dentro Que Que abre lá, sei lá Caraca, que parada diferente Tipo, não tem indicação direito O que tem que fazer Onde atirar Só falou, atire nas torres E aí vai, meu Essa é uma parada dos jogos antigos, né? Tipo, eles não Eles podiam até falar o que é pra fazer Mas não Não dá totalmente a dica O local onde deu atirar Eu não sei se em toda a torre leva dano Ou é só em cima, embaixo A parada é meio que tentativa e erro Caraca, você ainda é maneiro, velho Ih, será que eu só segui pra lá? É, se ele não volta lá Tinha algum jeito de quebrar aquela proteção lá E eu não me liguei Acabou que aqueles itens Ficaram lá atrás, né? Ou era aqui? Não era aqui não, né? Aqui é uma área nova É, fazer o que, né? Paciência, ficou pra trás Faci-deck que tinha que fazer Como sempre, né? Se vocês souberem É válido que vocês deixem aí nos comentários Provavelmente vai ajudar alguém Que vai estar assistindo também Isso aqui é como? Esperar o momento certo pra passar? É Meio que é os trancos e barrancos Mas estão passando Caraca Nossa, dá muito dano Agora sim Pior que agora eu tô precisando de vida, né? Tô quase morrendo Acho que não vai dar não Eu vou morrer, cara Impossível Perdi muita vida ali no laser Ah, dá pra rolar assim Agora que eu descobri Tem que apertar o botão de abaixar Deixar o botão de abaixar segurado E aí apertar o de rolar Agora sim, cara Cara, como eu queria ter descoberto isso na Na missão passada Pior que eu testei coisa pra caramba Mas eu não testei Deixar segurado, realmente Mas agora foi Agora eu acredito, cara Agora a gente vai passar Caraca, a roupa do Senhor Incrível Ficou toda suja Agora limpou O Senhor Incrível é quebrando tudo, meu Engraçado, né? Os caras tão armados, mas erram tudo Os caras tão igual o Stormtrooper Do Star Wars Não adianta nada, né? Os caras tão bem armados, mas erram tudo Por que perdem tempo? Achou? Exatamente o que eu precisava Estão aqui, como? Na tranquilidade Calma Aí, aí sim E avante Ah, isso tá ficando ridículo Caraca Todo esse fogo aí Parada é essa Aplodita é pra subir Subir mais É, calhou que eu fiz o caminho certo Meio sem querer Aqui tá óbvio, né? Aqui quebra Mais um local, meu Caramba, aqui era o início da fase? Ah, isso tá ficando ridículo Caraca, cara Que da hora Muito maneiro Tipo, só demonstra que o O cenário é todo junto, né? Tipo, não é renderizado Uma parte por toda vez Digo, não é renderizado individualmente É um cenário todo junto Tipo, é um quebra-cabeça Beleza! E aqui, será que é pra lá? Ó, tô vendo que tem parada pra lá Eu vou pra lá Cara, e aqui é o outro local Do início da fase Muito maneiro Sensacional como os locais Se encaixaram e tal Será que é pra cá mesmo Ou eu tô fazendo besteira? Ó, esse aqui é novo Usei as bombas pra destruir o tanque A dica já tá dada Agora o caso é Que bomba? E que tanque é esse também? Isso aí não aparece no filme não, hein? Ou aparece? É uma das versões da mini droide? Acho que é, né? Ah, é a bomba igual do Bom Voyage Igualzinho Porque as coisas nunca são fáceis Caraca, tem uns ataques Tipo, diferentes pra caramba Caraca, tem uns ataques, tipo, diferentes pra caramba Cara, tá com muita cara Que eu vou morrer aqui Tô muito confiante em ele não Depois de ver a vida Hum, isso parece útil Olha, ele demora pra Pra levar dano e tal Agora sim Agora sim Tá, passamos Tava bem desacreditado Mas foi Mas e aí, cara? Pra cá? Então tá lá Terminamos a fase Mais rápida Foi mais rápida do que eu pensei E a gente continua a nossa série No próximo vídeo Tchau Tchau